Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fala de 76BR no vídeo de hoje, né? Distrago pra vocês a nossa análise da loja atômica, a gente vai tá dando uma olhada aí no que é que tem de novo aí na loja atômica dessa semana, tá? Loja atômica do dia 7 de março de 2023 até o dia 14, beleza? E no final do vídeo a gente fala sobre os desafios diários e semanais, como completar cada um deles, beleza? A gente tá fazendo isso aí, espero que tenha sido útil aí no vídeo, beleza? Vamos lá, vamos começar pela loja atômica, como de praxe, pacote de estrutura de Slocum Joys, o que é que tem aqui? Tem uma coisa interessante ali em formato de rosquinha, inclui estrutura Slocum Joy, cafeteira saborosa Slocum, estação de vendas Slocum Joy, Mr. Fuzz Slocum Joy, conjunto de bar de Slocum Joy verde, conjunto de bar de Slocum Joy azul, capacho de Slocum Joy quente, pintura de rombo duplo, da escopeta de cano duplo e conjunto de bar de Slocum Joy amarelo, beleza? Alguns dos itens aí disponíveis nesse pacote Slocum Joy. E vale salientar aí que a cafeteira produz café enlatado, até 4 cafés enlatados podem ficar armazenados, e ela tem uma frequência de produção bem legalzinha. Show, eu já falei aqui, é o melhor farm de café enlatado do jogo, basicamente agora, se você quiser farmar ele, beleza? O que é que tem tanto nesse café enlatado? Ele recupera bastante pontos de ação quando você come, beleza? Então é bem útil se você usa bastante o Watts ou corre bastante aí pelo jogo. Show, esse é o pacote estrutura novo. Você pode estar comprando alguns itens de forma separada, tá? Como a própria estrutura do Slocum Joy, gigantesca, muito interessante ela. Estou com dois olhos fixados nela, interessante aqui. Cafeteira saborosa, tá bom? Já teve outra cafeteira, tem diferença entre as duas? Tem, é só skin basicamente que tem diferença, mas as duas cafeteiras são a mesma coisa, tá? Dispensa café enlatado, ok? Alguns itens aqui, também o Mr. Fã de Slocum Joy também comprar de forma separada. A pintura também, né? Certamente estarei adquirindo esta pintura aqui, embora eu ache ela bem feia, mas eu adoro escopeta, então... Então comprei, é isso aí. A pintura de pena Inkwell. Isso aqui é uma skin de cacetete bem antiga, da terceira temporada, se não me engano. Beleza? Traje da QD Inkwell também. São algumas coisas de temporada que estão voltando, que foram de graça e agora estão pagas. Ok? Legal esses três itens aí. Ok? Esses itens são da semana retrasada, na verdade da semana passada, então não vou estar comentando. Ok? Agora, itens de maiores sucessos. O que é que tem aqui? Pacote de vigia do parque, ok? Que vai ter macacão de vigia do parque, torre anti-incêndios, moldura explorando nosso novo mundo, visual de amadura potente de vigia do parque. Ok? São alguns dos itens que tem disponíveis aí, tá? Sempre ler o que vai nessa parte aqui de incluso, tá? Pra você não achar, olha que bonita essa roupa aqui de fundo. Tá incluso aqui? Não, né? Tem que dar uma lida aqui. Esse aqui não é um macacão, não é moldura. O que tá incluso aqui, a única coisa que você tá vendendo, tá mostrando é a moldura, tá bom? Então fica de olho nesses aspectos aí do jogo pra não acabar com pra uma coisa que não queria, tá bom? Pacote de corpo de bombeiros de Charleston também tá de volta, com ícone de corpo de bombeiros dos protetores, traje anti-chamas, corpo de bombeiros de Charleston, capacete anti-chamas e pintura de bombeiros pra lançar chamas, tá? Esse corpo de bombeiros de Charleston é um pré-montado bem grande. Aqui ele não mostrou nenhuma imagem, mas aqui é a parte interna aí do item. Aqui ó, pronto, corpo de bombeiros de Charleston também pode ser comprado de forma separada aí, essa pré-construção gigantesca, ok? Vale a pena? Tudo até agora, tudo o que eu tô mostrando são itens cosméticos, tá? Coisa pra camp. A única coisa que não é cosmética aqui é essa cafeteira do Slocum Joys que produz café, tá bom? É um item de produção de camp, ok? Aqui temos também alguns dos itens de forma separada, né? Você pode tá comprando o visual de armadura potente, a torre anti-incêndios, ok? Essa é pré-montada, traje anti-chamas também dá pra comprar separado. Tá em promoção aqui também por causa desse pacote, pacote do dia de São Patrício, que vai incluir bolsa de saque de pote de ouro, bolsa de saque é aquele... Quando você dropa alguma coisa no chão ou quando morre, fica uma bolsinha, né? Geralmente o padrão é uma sacola de papelão, você pode mudar pra outras coisas, né? Como esse potezinho de ouro aqui. Traje de vault boy duende leproso, cabeça de vault boy duende, chapéu de duende, traje de vault boy duende, cabeça de vault boy duende leproso, beleza? O pacotão do dia de São Patrício, você também pode tá comprando o traje de forma separada ou a bolsa de saque de pote de ouro de forma separada também, beleza? Esses são os itens da semana passada, eu mostrei isso aqui num shorts, beleza? Que é a cama de esporos, ela basicamente te dá uma mordida, você fica lá deitado, dormindo, e aí quando você quiser ela te cospe de volta, legal, né? É bem interessante a animação. Mas todos esses são itens que a gente já falou na semana retrasada, ok? O que é que tem aqui? Pra o item gratuito aí da semana, é o Greaser, a pose aí de modo foto, beleza? Que eles já deram anteriormente, adquira. O item em promoção de 24 horas, esse gesto aqui não valeu, ok? É uma alteração aí do não, obrigado, tudo bem? E o item gratuito de hoje é faixa de escoteiro grátis, que eu indico fortemente você adquirir, porque a faixa de escoteiro é um consumível muito legal, que te dá muitos bônus, ok? E aí em breve eu acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre esse item cosmético aqui. Esse item cosmético não, desculpa, é esse item consumível. Beleza, são basicamente isso que tem na loja, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam da loja de hoje. Curtiram essa skin de escopeta aqui? É, gostaram aqui desse pré-montado, eu achei o pré-montado bem legal, eles sabem fazer pré-montados interessantes. Beleza, então vamos agora para a parte dos desafios, ok? Desafios diários, o que é que tem aqui pra gente fazer? Desmanche sucata pra produzir strumbo, você pode coletar, tem guia no canal, de farm de chumbo, beleza? Então pode dar uma olhada lá, ou você pode fazer chumbo em massa e aí você desmancha na bancada, certo? Isso também conta, tá bom? Mesma coisa aqui pra cortiça, tem guia no canal também, mas você pode... Aliás, cortiça não tem, né? Eu tenho uma outra coisa que parece cortiça, mas não é. Mas você pode fazer cortiça em massa e depois desmanchar na própria bancada, que conta pro desafio, ok? Concluir evento de mutação público são os eventos que acontecem a cada hora cheia. Por exemplo, esse aqui que tá rolando enquanto eu tô fazendo o vídeo, o Festival da Pinga, acontecendo na hora cheia, é um festival que tem um evento de mutação, beleza? Beleza? Quer mais concluir a operação de área em equipe pública? Basta estar em equipe pública, tá bom? Você vai dar Ctrl Tab e vai ver que você pode entrar em várias equipes, independente da equipe. Esteja em alguma equipe e conclua uma operação de área. Pode até estar sozinho, beleza? Mate criaturas com apagadora. Apagadora é a arma nova, a arma nova, entre aspas, né? Basicamente uma escopeta de cano duplo que está liberada aqui na temporada, tá? No nível 4 da temporada, tá vendo? Basta chegar no nível 4, você adquire, aqui você vai obter o plano pra todos os seus personagens. Fabrique ela na bancada de armas e sucesso. Usa ela pra matar alguns inimigos. Ela é bem forte, tá? É bem interessante o desempenho dela. Com certeza vai ter vídeo no canal logo em breve, ok? Mate criaturas intoxicado pela limonada forte. Isso aqui é uma bebida consumível, limonada forte. Aqui no canal tem guia de todas as bebidas, tá? Mas limonada forte você tem que comprar de um old player ou comprar de um robô de encontro aleatório. Procura aí limonada que você deve encontrar o vídeo falando como obter limonada forte, tá? Beba aí e mate 5 criaturas com o efeito dela ativo, certo? Tira uma foto no modo câmera de Snelly Gaster. Snelly Gaster é um criptídeo que você pode encontrar vários nessa área aqui, ó. Estação Ferroviária Inundada. Aqui tem pelo menos uns 5. Pega lá e tira foto dele. Aqui pelo dito é foto com a câmera, tá? Não com o modo foto, com a câmera. Pra pegar a câmera tem guia no canal também. É semanais. O que é que tem aqui pra fazer? Conclua o desafio diário Estrela Dourada, né? Que aqui é de praxe. Aqui você, pra concluir Estrela Dourada, você tem que completar 6 desafios. No caso, esses 6 aqui. Quem tem First tem um extra, tá bom? Complete esses 6. Você completa essa Estrela Dourada automaticamente. E nessa semanal significa que você tem que completar 3 dessa diária aqui. Então, vai pelo menos te custar 3 dias farmando pra poder conseguir esse semanal aqui, tá bom? Coletar Steam Packs ou Narcos, qualquer Narco, tipo Hadaway, aqueles de Buff, tá bom? Psycho Buff, Psycho, etc. Isso aqui é muito fácil de você coletar. Se você for nas operações diárias, os inimigos frequentemente dropam em Steam Pack também, tá? 20. Ou nos eventos também, dropam bastante. Ok? Caixinha, essas coisas. Operações diárias, complete 5 operações diárias. É só completar 5 operações diárias. Se você não sabe as operações diárias, basta você vir aqui, ó. E clicar nessa parte aqui que você vai iniciar a operação diária, tá? Se você é novato, esteja em equipe pra facilitar a sua vida e completar a operação diária mais rápido. Ok? Conclua o evento na região da floresta. A região da floresta, pessoal, é essa região aqui inicial do jogo, tá? Essa parte mais verde, tá vendo? Essa é a região da floresta, perto do Valde 76, tudo mais. Ok? São alguns eventos, qualquer evento, de qualquer tipo, aparece ali e você já pode ir lá fazer tranquilamente. Ok? O que mais aqui? Crie munição na bancada. Você vai na bancada de ajustes e fabrica qualquer tipo de munição. Indico a da 5mm, porque você fabrica em maior quantidade. Ok? Aí você vai facilmente chegar em 250. O que mais? Construa torretas de oficina ou no camp. Torretas é só ir no modo criação, quando estiver no camp ou numa oficina e fazer torreta. Bem tranquilo. Mate criaturas com a apagadora de novo aqui na semanal. Mate um inimigo mutante. Inimigo mutante não é super mutante nem cão mutante, tá bom? O inimigo mutante é um inimigo com mutação. No caso, você pode matar ele ou nas operações diárias, sempre estão com mutação, sempre são inimigos mutantes. Ou nesses eventos que acontecem a cada hora cheia. Beleza? Tira uma foto do monstro de Grafton. Pra encontrar o monstro de Grafton, você pode ir na própria Grafton, ter uma chance de spawnar lá. Beleza? Ou aqui perto do Manutenção Handlock Holies. Bem por aqui, mais ou menos, no mapa, você pode encontrar o monstro de Grafton andando sozinho. Se não encontrar, troca de servidor, que ele certamente aparecerá. Beleza? Aqui outra mais aqui. Tira a foto do monstro de Grafton. Lembrando que é pra tirar uma foto dele, tá? Não é pra matar, não. Pode matar e depois tirar a foto também. Funciona. Ok? Mas indico tirar a foto antes, só por garantia. Venda um bife de bestas chamuscantes. Bestas chamuscantes spawnam basicamente nesses locais de fissura. Você pode ir nesses locais de fissura que você vai encontrar bestas chamuscantes. Geralmente uma ou duas, tá? E aí o bife de bestas chamuscantes é basicamente madeira e uma parte da besta chamuscante. Tá bom? Se não me engano, a carne mesmo dela. Show de bola? Aí você faz na bancada de comida e vende pra qualquer um. Pode ser pra um bot, player, esse tipo de coisa. Pelo menos eu não testei com player, mas com bot certamente funciona. Ok? Basicamente isso. Desafios diários, semanais. Ok? Lembre de dar aquela rerolada pra ver se sai alguma coisa boa. E é isso aí. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se esse vídeo for útil, por favor, deixa aqui o like. Se inscreve no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima. Fui! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!